Joga! Joga a mão em cima, joga a mão em guitarra, ei! Ei, 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 ei! Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó! Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo! Simone Mede! Simone Mede! Joga a mão, joga a mão em guitarra, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, e não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo, eu te amo até o fim do tempo.